Olha só gente, plantei aqui o capiaçu, e esse capiaçu falhou demais e o mato cresceu. Isso aqui praticamente não tinha nada de capim e agora o braquiara tomou conta. Esse braquiara vem dali, a semente dali, o vento toca para cá, e como eu arei aqui para plantar o capim, eu não aconselho ninguém a plantar esse capiaçu deitado igual cana, porque eu plantei ele aqui igual cana. Ele nasceu muito falhado, isso onde o braquiara não matou, muito falhado. Os lugares que o braquiara não pegou tanto, ele pegou melhor. Olha para você ver essa carreira aqui, tem um pé aqui, tem outro ali, e não dá para ver mais nada. Aqui também a gente nem vê, essas carreiras. Aqui já pegou melhor. Mas mesmo assim, o mato e o braquiara estão pegando, estão matando ele afogado, porque o braquiara cresceu demais. Aqui tinha um pézinho de braquiara que ia pular, que era no meio de uma matinha. Esse aqui era igual ali, isso é uma florestinha de tingui. Tinha o tingui aqui igualzinho. Eu cortei e tirei a lenha. Quando foi agora no mês de final de novembro, eu gradiei aqui de trator. Aí mandei fazer os riscos com o arado de burro. Ó. Muito fraquinho, muito fraco, muito feio. Plantação muito feia. É vindo daquela lá, ó. Tirei a camuda. Fui capaz de tirar a muda e ir plantando aqui na mesma da hora. E ficou desse jeito. Agora eu vou ter que roçar a esbraquiara. Bater um veneno nele, pra ver se ele morre. E agora nós já estamos no final de fevereiro. A chuva que vai ter aqui é pouca agora. Não sei como é que vai fazer, não. Tá perigoso. Tá perigando esse serviço ficar todo perdido. A hora de trator ficar perdida. Os dias de serviço que foi pra plantar ficar perdido. E no final eu nem aproveito o capim. E nem aproveito o capiaçu. Porque esse pedaço aqui eu quero formar ele de capiaçu. Tem que pensar aqui uma estratégia pra ver como é que eu vou fazer. Ó. Tomou conta demais. Se eu quisesse fazer uma manga de braquiara dessa, ela não tinha nascido tão boa. Igual onde não era pra nascer. Aqui eu vou ter que pensar bem mesmo. Como é que eu vou fazer isso aqui. Mas provavelmente eu vou ter que roçar com a roçadeira. Cortar o braquiara. E depois bater o herbicida. Bater um handap, um 24D, uma coisa assim. Matar tudo. Ó. E isso aqui eu plantei no final de novembro. Já era pra estar no ponto de colheita. Igual ali. Só que aqui a terra é mais fraca. É uma terra mais arenosa. Mas aqui não é tão... Tão úmida igual ali embaixo. Ali embaixo é na beira do brejo. Eu vou fazer uma horta. Semana que vem tem que meter as caras nisso aqui. Deixa eu ir. Ver se eu bato um herbicida ali agora. Já cortei o pau. Então é isso aí.